E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, um filmetezinho aqui de uma treta que o Sargento recém fez, juntamente com os integrantes aí do Comando Dicas do Sargento. Foi uma treta da hora, pena que a placa de vídeo do Sargento deu xabu, então só deu pra salvar uma partezinha e ia ser uma judiaria o Sargento apagar, ok? Então vou colocar aqui pra vocês e também pra vocês se juntarem ao Comando Dicas do Sargento e participar das gravações. A treta foi da hora, ok? Pena que deu pra salvar pouquinho e não vai ter salve, tá, gurizada? Mas no vídeo de trás de amanhã vai ter o salve, já tá separado, inclusive os salves especiais, tá, gurizada? Então vai deixando aquele like ali, dá uma força pro pessoal que participou com o Sargento. Tamo junto, grande abraço e fiquem com o vídeo. Tá bom, belo tiro. Nossa, agora não tá uma treta, você é louco. Agora ficou louco aqui, hein? Nossa, mano, que delícia, olha isso, mano. Vem. Que geral, gente. Vai. Sai, tá atrás, sai, 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 sai. Ah, vai. Ah, não. Treta louca. Hein, quem é que pode derrubar esse cara do jato, hein? Que eu não quero descer pro chão agora. Que eu não quero subir o jato. Sou eu aqui, Sargento. Sou eu aqui. Esse camarada aqui, quer me pegar de jato. Nossa, o cara tá ligado. Nossa, o cara matando cagada, velho. Tô tirando, na moral. Ah, ele é ruim. Daqui a pouco ele me acerta. Vai. Esse charavi que tá no meu vídeo derrubando o jato dele. Aí ele não gosta muito de mim. Mas. Gurizada, quem é que pode pegar um jato aí? Isso aí é botar recompensa nele aí. Ele quer matar eu só. Ele só quer o Sargento. Vai. Mais um, hein? Menor pilot. Tá tomando um pataço aqui do Sargento. Gurizada pelona, 11 mil inscritos. Um cara de jato que não vai sair desse jato nem fudendo. Ó, passivou. O cara tá no jato e tá passivo. Meu Deus do céu, hein? Que baita jogador. Quem quer esse caso aqui? Quem tiver aí já vai chamando o pessoal do Dicas do Sargento aqui pra sessão. Vamos fechar essa sessão aqui, Gurizada. Vamos levar todo mundo. Ai, morrei. Nossa, tá boa. Vamos carregar as armas aqui. Aí, vamos que vamos. Esse xaravica, ele vai tentar sair do radar pra me matar. Quer apostar? Opa. É quem é esse de branco aí? Não, é pra matar. Vai, velho. Toma. Já era, bebê. Tocou era, velho. Já era. Treta na sessão com o comando Dicas do Sargento. Não tem coisa melhor, hein, Gurizada. Cadê esse Cassio aí? Que eu não tô enxergando. RPG e granadeira, mano. O cara é muito lixo, velho. Vamos pegar ele agora. Calma aí. Agora nós vamos pegar, Gurizada. Fique tranquilo. Que tudo vai dar certo. Deixa eles virem. Deixa eles virem. E sobe pra montanha aqui, Gurizada. Deixa que eles virem. Não vou dar kill pra ninguém, não. Muito da hora a treta aqui, Gurizada. Vamos que vamos. É, essa vai pro canal, hein. É, quem tiver no grupo aí, diz a Gamertag. Já vai dando salve pra galera aí. Olha aí, chegou mais o Panic Hard aqui, ó. Mais um, ó. É, o negócio aqui tá... Tá bom, hein. Prepara, Gurizada. Que bicho vai pegar. Tá todo mundo perseguindo o Sargento aqui. Já tomou. Já dei entrada. Tá, Panic? Só pra se ligar. Já tomou na beça. Dá pra começar bem. Começar bem. Tem que começar bem a parada. Ô, mano. Só quatro amigos aí. Ah, foi lá, foi lá, foi lá. Chucrute é amigo, valeu. Chucrute é amigo. Bora que vamos que vamos, Gurizada. É treta aqui, porra. Vamos lá. Ali, 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 ali. Olha o jato. Olha o jato, olha o jato, olha o jato, olha o jato. Olha o jato. O cara só que é eu, só que é eu. Mas não acerta. A gente tá só... Tá com a TV muito alta. É, vamos baixar a TV aí. Pessoal. Vai, Panic. Boa, Adrian. Matei. Matei. Vai. Foi pro saco, hein. Vai. Vai mais um. Ei, Sargento. Tá enlouquecido. Gurizada pelona, vamos que vamos. Pega Panic Hard, pega todo mundo, pega todo mundo, não vai sobrar ninguém, vamo que vamo Dicas do Sargento na sessão, treta louca, vai mais um, pega, fez a doido pro Sargento E o cara de jato não consegue matar ninguém, que beleza hein, vamo que vamo É amigo véi, não te chimeve Vamo lá Vai, foi salvo pela casa aqui agora Salvo pela casa Zé Pega A partir daí ó, deu esse lag aí na placa do sargento, ficou assim, tá, ficou essa imagem horrorosa aí, tudo travado aí, começou a bugar, mas obrigado pessoal, desculpem aí, vou dar uma olhada na placa, ver o que que houve, é, obrigado por tudo, a treta foi legal, olha aí ó, tudo bugado ó, aí daqui a pouco já volta, mas valeu então gurizada, desculpem aí esse entrave aí na placa do sargento, mas o sargento vai ver o que que houve, placa barata é isso aí, mas tamo que vamos, não abandone o canal aí, treta sempre, eu vou dar uma olhada, vou testar amanhã, ver se vai estar normal, ok? Gurizada pelona, até a próxima então com mais um vídeo do canal, dicas do sargento, grande abraço pra vocês, olha a placa do sargento dando show, valeu, um abraço, fui! Tchau!